Olá, muito boa noite, que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida. Nós vamos agora aqui realizar a oração da noite e vamos pedir a bênção de Deus para você. Mas antes eu tenho uma palavra para você guardar aí no seu coração. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, que diz Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Nós vamos orar nessa noite justamente para isso, para Deus te dar forças para você cumprir a sua missão. Você mãe, você pai, cumprir a missão de cuidar dos filhos, você esposa e marido do casamento, todos nós temos a nossa missão aqui no mundo. Então vamos orar para que nessa noite o Senhor Jesus te visite e venha te dar forças para cumprir a sua missão e para você ser bem sucedido. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, é no nome de Jesus que nesse momento nós entramos na Tua presença em oração nessa noite, meu Senhor. Senhor, e aqui nós unimos a nossa fé para pedir ao Senhor que venha visitar essa pessoa que agora está orando comigo. Essa pessoa, meu Deus, que está procurando agora sossegar o coração para poder descansar. Porque amanhã é mais um dia e todos os dias são dias de luta. Então eu peço que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor venha abençoar. O Senhor é aquele que nos dá forças para cumprirmos a nossa missão. O Senhor é aquele que veio ao mundo para salvar os pecadores e para abençoar a todos os que te invocam. E nessa noite é isso que nós fazemos, meu Pai. Nós invocamos o Teu nome. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua ajuda. Nós buscamos agora, nesse momento, a Tua presença e o Teu Espírito. E eu peço, meu Deus, que o Senhor venha ao encontro dessa pessoa que agora está orando comigo. Essa pessoa que hoje batalhou, lutou e agora, meu Pai, está em casa. Essa pessoa que, pelo contrário, agora já está no seu trabalho. Ela trabalha à noite. Eu peço, visita os angustiados, os oprimidos, os doentes. Essa pessoa, meu Deus, que está passando por um problema com o seu filho ou com a sua filha. E ela não sabe o que fazer. Ela já perdeu a direção. Ela já perdeu a condição e já não sabe o que fazer para ajudar esse filho. Então, aonde esse filho estiver nessa noite, que o Senhor envie o Teu Espírito e toque no coração dele. Da mesma maneira, essa pessoa que está doente, enferma, sofrendo com problemas na saúde. Essa pessoa que sofre de insônia e está justamente ouvindo essa oração, na esperança de poder dormir essa noite. Porque, embora ela toma remédios, os remédios não fazem efeito. Eu também oro por essa pessoa que está desempregada, tem saído, tem batido nas portas, tem enviado currículos, quer trabalhar, mas não consegue. E ela precisa de um trabalho, ela precisa de condições, ela precisa de segurança. E no mundo que nós vivemos está difícil ter segurança, meu Pai. Mas o Senhor é aquele que nos sustenta. É aquele que nos dá forças para cumprirmos a nossa missão. É aquele que nos ajuda. Então, nesse momento, venha ajudar essa pessoa. Venha atender o pedido de oração que ela faz ao Senhor. Eu apresento aqui, meu Deus, todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários do nosso canal. Pessoas que diariamente deixam seus pedidos de oração, que oram comigo, que ouvem a oração. Então, visita cada pessoa que tem pedido ajuda, que tem pedido socorro. Pessoa que já não sabe mais o que fazer. Então, que ela seja visitada nessa noite. E que, em nome de Jesus, o Senhor abençoe ela. E amanhã, ela encontre a solução para a sua vida. Protege nessa noite todos, meu Pai. Protege aquele que está longe, aquele familiar. Protege essa pessoa. Abençoa a casa dela, Espírito Santo. Traga a paz agora para o coração. E que ela possa dormir abençoada. Da mesma maneira, abençoa esse trabalhador. Esse que já ouve a oração no trabalho. Abençoa, meu Deus, a vida dele em nome de Jesus. Nós entregamos nas tuas mãos a nossa vida e essa noite. E te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Nada melhor do que podemos falar com Deus, não é verdade? Se você quiser deixar o seu pedido de oração nos comentários, deixe agora para mim estar orando por você. Se você não é um inscrito ou uma inscrita, aproveite agora, se inscreva. Venha se juntar a milhares de irmãos e irmãs na fé, que todos os dias têm orado comigo aqui. É só você clicar no botão inscrever-se ou do lado do vídeo, estando aparecendo, assinar canal. Acione também o sininho, para você ser avisado quando colocarmos orações. E se você acompanha o canal e gosta, se sente bem, se quiser se sentir no coração, você não é obrigado. Mas se você sentir no seu coração, clique ali na mãozinha, ali no gostei. Isso abençoa muito o canal. Que Deus abençoe você. Fique com Deus. E tenha uma boa noite. Amém.